Saudações, fraternais! Eu sou o Frater Rosemath Abif e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje, seguiremos o nosso mini curso de Kabbalah, o nosso mini curso gratuito de Kabbalah, desta vez focando nos elementos místicos presentes no Pentateuco, conhecido pelo povo judeu como Torá, os cinco livros de Moisés. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e acesse www.ocultismopel.wordpress.com Elementos místicos na Torá ou elementos místicos no Pentateuco Quando lida por gerações posteriores de Kabbalistas, a descrição da Torá sobre a criação no livro de Gênesis Revela mistérios sobre o próprio Deus, a verdadeira natureza de Adão e Eva, o Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e o mal, a árvore da vida, bem como a interação dessas entidades sobrenaturais com a serpente, que leva ao desastre quando come o fruto proibido, conforme registrado em Gênesis 3. A Bíblia fornece amplo material adicional para especulações místicas e míticas As visões do profeta Ezequiel, em particular, atraíram muita especulação mística, assim como a visão do templo de Isaías. O livro de Isaías, capítulo 6, a visão de Jacó da escada para o céu, forneceu outro exemplo da experiência esotérica. Os encontros de Moisés com Assar Sardente e Deus no Monte Sinai são evidências de eventos místicos na Torá, que formam a origem das crenças místicas judaicas. O nome de 72 letras de Deus, usado no misticismo judaico para fins de meditação, é derivado da expressão verbal hebraica que Moisés falou na presença de um anjo, enquanto o mar de juncos se separava, permitindo que hebreus escapassem de seus atacantes que se aproximavam. O milagre do Êxodo, que levou Moisés a receber os Dez Mandamentos e a visão ortodoxa judaica da aceitação da Torá no Monte Sinai, precedeu a criação de sua primeira nação judaica, aproximadamente 300 anos antes do rei Saúl. Vamos então falar sobre a Kabbalah na era talmúdica. No início do judaísmo rabínico, nos primeiros séculos do primeiro milênio d.C., os termos Mase Bereshit, obras da criação, e Mase Merkaba, obras do divino trono, carruagem, indicam claramente a natureza midrástica dessas especulações. Elas são realmente baseadas em Gênesis 1 e Ezequiel 1, 4, 28. Enquanto os nomes Sitrei Torá, aspectos ocultos da Torá, vêm do Talmud Hag 13a, e Hasei Torá, segredos da Torá, vêm de Avvi 1, do Talmud. Indica o seu caráter como sabedoria secreta. Um termo adicional também expandiu o conhecimento esotérico judaico, a saber, Hohmanistara, sabedoria oculta. A doutrina talmúdica proibiu o ensino público de doutrinas esotéricas, alertou sobre seus perigos. Na Mishnah Haggah 2.1, os rabinos foram avisados para ensinar as doutrinas místicas da criação apenas a um aluno de cada vez. Para destacar o perigo, em uma anedota ragádica judaica lendária, disse que quatro rabinos proeminentes do período Mishnahiko, século I d.C., visitaram o Pomar, o Pardes, ou seja, o Paraíso. Em leituras notáveis dessa lenda, apenas o rabino Akiv estava apto para lidar com o estudo das doutrinas místicas. Os Tosafot, comentários medievais sobre o Talmud, dizem que os quatro sábios não subiram literalmente, mas lhes pareceu que eles haviam subido. Por outro lado, Lewis Ginsberg escreve na enciclopédia judaica, entre 1901 e 1906, que a jornada ao paraíso deve ser tomada literalmente e não alegoricamente. Em contraste com os cabalistas, Maimones interpreta Pardes como filosofias, e não como misticismo. Vamos falar, então, sobre as escolas pré-cabalísticas. A literatura mística primitiva, os métodos e doutrinas místicas dos textos de Recaot, As Casas Celestiais e Merkaba, Carruagem Divina, nomeados pelos estudiosos modernos por esses motivos repetidos, duraram do século I ao século X, antes de dar lugar ao surgimento documentado de manuscritos da cabala. Dizem-nos que os iniciados descem da carruagem, possivelmente uma referência à introspecção interna na jornada celestial, através dos reinos espirituais. O objetivo final era chegar antes do temor transcendente, e não da proximidade do divino. Os protagonistas místicos dos textos são os famosos sábios talmúdicos, do judaísmo rabínico, remanescentes pseudoepigráficos ou documentadores de uma tradição desenvolvida entre os séculos VIII e XI. Os textos de Rehalot e o primeiro proto-gabagista cosmogônico Sefer Yetzirah, livro da criação, entraram nos círculos judaicos europeus, um trabalho esotérico controverso da literatura associada que descreve um antropos cósmico. Shur Khoma foi interpretado alegoricamente pelos cabalistas subsequentes, em sua meditação sobre a persona divina Seferot. Os Rashidei Askenaz, outro motivo de influência mística separada, teosófico e pietista. Pouco antes da chegada à teoria cabalística foram os Rashidei Askenaz, ou pietistas alemães, medievais de 1150 a 1250. Esse movimento ético-assético, com elite teórica e prática, as especulações da cabala surgiram principalmente entre uma única família acadêmica, a família Calonimus, da Renânia, francesa e alemã. Sua ética judaica de alto sacrifício santo influenciou o judaísmo askenazi, a literatura mussar e, posteriormente, a ênfase da piedade no judaísmo. Vamos falar, então, sobre o surgimento da cabala medieval. Os estudiosos modernos identificaram várias irmandades místicas que funcionaram na Europa a partir do século XII. Alguns, como o Ium Circle, o Círculo de Ium, e o Círculo Único Herub, eram realmente esotéricos, permanecendo em grande parte anônimos. O primeiro surgimento histórico documentado da doutrina cabalística teosófica ocorreu entre os sábios judeus da Provença Elanguedoc, no sul da França, no final da década de 1100, com o aparecimento ou consolidação da obra misteriosa Sefer Rabahir, O Livro do Brilho em português, um midrash que descreve os atributos de Seferot de Deus como um drama hipostático da interação divina no reino divino, e Deus como um drama hipostático da interação dinâmica do reino divino, e a escola de Isaac, o Cego, entre 1160 e 1235, entre os críticos da influência racionalista de Maimonides. A partir daí, a cabala se espalhou para a Catalunha, no nordeste da Espanha, em torno da figura rabínica central de Narmanides, ou Ramban, de 1194 a 1270. No início dos anos 1200, com uma orientação neoplatônica focada nas Seferot superiores, posteriormente a doutrina cabalística alcançou sua expressão clássica mais completa entre os cabalistas castelhanos a partir dos anos de 1200, com a literatura do Zohar, os cabalistas castelhanos a partir dos anos 1200, o livro do Esplendor, o Zohar, o grande Zohar, preocupado com a cura cósmica das dualidades gnósticas entre os atributos inferiores revelados do homem e mulher, mulheres de Deus. Rishonim, os sábios anciãos do judaísmo esotérico, que estavam profundamente envolvidos na atividade cabalística, deu à cabala ampla aceitação acadêmica, incluindo Narmanides e Barria Ben Asher, Rabbeinu Berraie, morto em 1340, cujos comentários clássicos sobre a Torá referem-se ao esoterismo cabalístico. Muitos judeus ortodoxos rejeitam a ideia de que a cabala passou por um desenvolvimento histórico, significativo ou por uma mudança com a proposta acima. Depois que a composição conhecida como Zohar foi apresentada ao público no início do século XIII, o termo cabala começou a ser referida mais especificamente a ensinamentos derivados relacionados ao Zohar. Ainda mais tarde, o termo começou a ser geralmente aplicado aos ensinos zoháricos, conforme elaborado por Isaac Luria, o Arizal. Os historiadores geralmente datam o início da cabala como um grande influência no pensamento e na prática judaicos com o público do Zohar, e culminaram com a disseminação dos ensinamentos lurianos. A maioria dos judeus haredi aceita Zohar como representante de Macê Mercava e Macê Bereshit, mencionados nos textos talmúdicos. Vamos falar então sobre a cabala em êxtase. Contemporâneos da efluorescência zoharica da cabala teosófica, teúrgica espanhola, o exilarco espanhol Abraham Abulafia desenvolveu sua própria alternativa, o sistema maimodiano de meditação, a cabala ectática profética. Cada um dos aspectos de consolidação de uma tradição mística herdada nos tempos bíblicos. Esse foi o tempo clássico em que várias interpretações diferentes de significado esotérico para Torá foram articuladas entre os pensadores judeus. Abulafia interpretou os atributos séfirot divino da cabala teosófica não como hipóstases supernais, as quais ele se opunha. Mas em termos psicológicos, em vez de influenciar a harmonia do real divino pela teurgia, seu esquema meditativo visava a união mística com Adonai, diminuindo o influxo profético do indivíduo, que ele viu essa meditação usando nomes divinos como uma forma superior da tradição antiga cabalística. Sua versão da cabala em seguida do Mediterrâneo Oriental Medieval permanecia um fluxo marginal para o desenvolvimento teosófico da cabala. Os elementos abulafianos foram posteriormente incorporados às sistematizações cabalísticas teosóficas de Moses Cordoveiro e Rain Vital do século XVI. Através deles, o judaísmo aracídico posterior incorporou elementos união mística e foco psicológico de Abulafia. Bom, encerramos aqui esta parte. Seguiremos com a cabala luriânica. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.